Blakestore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora blakestore.com Jogadores da Mousesports dentro do Bomb, as duas Smokes fecham, Bombside, Molotov atrasa o cimento. O carro encanfetando vários tiros através da Smoke. Encontrou um total de nada. Bomba plantada, 10 jogadores vivos. Vamos para o retake, Juquita. Cara, todo round na Vertigo é a mesma coisa. Duas Smokes ali, planta, nenhum CT avança. Sempre o mesmo jogo na Vertigo, cara. Sempre muito legal, né? Lembrando que a equipe europeia não tem defuso e kit. Tem que acertar na bala. O Carrega vai levar o KNG. Cadê o taco? Tem que garantir essa trade. O Fer vai rasgar. O taco deleta. O Nathan Savings vai levar o Lopes. Um capitão da equipe da MBR. Tudo nas mãos do Frozen. A equipe brasileira com toda a certeza convertendo o pistol round agora. Os dois jogadores da MBR vêm muito bem. Garanta o primeiro ponto. Exatamente. É, torçamos, né? Eu tô torcendo porque a Mousesports até aqui não jogou bem. Aí contra a MBR falou assim, ah, que tal, né? Que tal a gente gosta de jogar. Cara, jogou demais, né? É. Não, jogou bem a Mirage. Eles jogaram bem. Cris J e Ropes, cada um ator quase perto dos 30 ali, 27, 28, sei lá. É, acho que eles mataram por aí. Por aí, né? É. Uns 26, 27. Não, não elogia o Cris J, não. Deixa ele lá. Não, não. Fala do meio aqui. Ó, domina o meio de novo. Vem a execução da MBR logo no comecinho do round. Com quatro jogadores aqui no meio. O Nathan Savings está sozinho. A MBR vai comer Smoke. Ele segura o spray. Levou apenas um. Continua na balada essa Smoke. O jogador, o complete da Mousesports. Veio o pick do Fallen. Tomou um pouco de dano. O Carrega já chega aqui pra ajudar. A posição do Robbs é muito forte na B. Então o bombissite da A está deficitário por enquanto com apenas um jogador da Mousesports. Perigoso esse pequeno dano que ele deu no Fallen porque ele morre em um HS pra coach agora, né? Exatamente. Só que o Fallen vai levar o Nathan Savings pra trazer tudo de volta. Deixar a situação no 4x4. Como eu comentei, essa posição do Robbs da escada era muito forte. Ele resolveu jogar agachadinho aqui, abraçando pro gerador. Faltando um minuto de round. Apenas o quarto round no segundo mapa. Falta o Robbs de vitória. O Fear vai pegar mais uma aqui. O acabou tomando para o Carrega. Só que o trade é perfeito do Fallen. A luz vai guardar, né? Mais uma vez a equipe da MBR entrando pro bombissite da B. Surpreendendo todo mundo, hein? Três rounds pra B, cara, na Vertigo. Três rounds dando certo. Comprou a DLC, né? Acho que é por isso que deu certo, sabia? Porque a parte de a gente domina a MBR e vai a A. Nossa, eu acho que tem nada. A finalização tá sendo muito. É melhor fazer uma MBR. Isso aí é uma Shotgun quase, né? Mas ele tá jogando, não é possível. Bem amificado. Eu também acho. É despertar o armamento, na minha opinião, né? Opa, queimou. CT e TR, o Robbs vai... Nossa senhora, só que quase. Ele vai beitar o AWP. Essa escada é horrível, essa escada não vara, gente. Essa escada é horrível. O QG vai comer smoke da W, não. Resolveu o AWP no bombissite. Só essa escada. Acho que ele não é tão maluco. Deixa o Robb sozinho. Ele é doido, mas nem tanto. O BBR mostrando uma presença muito forte no bombissite da A. Três jogadores por aqui. Dando dano na Mousesports, porém... Nenhuma kill ainda. Um minuto de round faltando. O BBR jogando bem lento. Nossa! Conseguiu resetar a mentalidade com toda certeza. O Taco abre a contagem. Deleta uma das WPs. Leva o Carregan. 100 granadas para trabalhar aqui no CT. Começa a execução da MBR para A. Só que o Fallen está colado aqui no Taco com a C4. Só que eu não sei se ele vem para cá ou se ele vai rotacionar. Ainda tem um pouquinho de tempo para trabalhar. Falta apenas 30 segundos de round. Mas a rotação é muito rápido no bombissite da B. Vai pegar o jogador do Taco. É o segundo entre dele. Meu Deus! Ele é o rei da Vertigo para a MBR. Garante mais uma aqui. O KNG tudo nas mãos do Hopps. 1x3. Ele vai pegar o jogador do bombissite da B. Só que o round já está finalizado. Bomba plantada. Teremos o sobreviveu. Neito Cepes pega o KNG. 5x2 agora. Taco e Meierne são os jogadores da MBR vivos. Para continuar esse streak de rounds. 6x0 em busca do sétimo. Cara, nós brasileiros reclamamos muito dos times perderem para Eagles. Só que, por exemplo, todos os jogos, até europeu, americano, muitos times fazem muitos rounds de Eagles, cara. Eu não sei se eles jogam mais soltos, se eles confiam mais na mira porque não tem muito a perder. É, eu acho que é justamente isso. Eu acho que é essa liberdade de tipo, ah, eu vou avançar. Aí nesse momento você está no ângulo que o seu adversário não estava esperando nesse meio da partida. Sabe o que é ruim de perder exatamente esse round? Obviamente com o forçado, a gente está ganhando esses 6x0, mas eles acabaram de pausar. Aí aquele negócio, ah, o pause funcionou. Sabe aquele mindset de tipo, agora o pause funcionou, agora talvez a gente consiga trazer. Isso é ruim. Se a gente dá um atropelo logo depois do pause, dá aquele negócio de tipo... Ainda mais no forçado, né? Exatamente. Provavelmente eles pausaram, estavam conversando no forçado ainda, né? Eu falei isso em um dos jogos da Mousesports, que eles sempre pausam. Eles pausam muito, então o time mais pausam. E eles mudam antes do jogo quando eles pausam. Nem é, nenhum x2. O final plant agora vai ser levado pelo jogador da Mousesports. Pode cair ainda depois do tempo. E vai levar os dois, mas o tempo acabou. O primeiro ponto da Mousesports, 6x1, a MIBR vem de 15 rounds. 12 foram terminados na A, mais dois que começaram e foram para B, ou seja, 14 rounds para A. Sim, absurdo. Primeira ou segunda de execução da MIBR para o bombe direto, né? Exatamente. Mostrando que estão trabalhando muito bem o mapa, cara. Mas é que quando eu falei isso, gera uma dúvida na cabeça do Mousesports. Será que eu deixo esse bombsite, entendeu? Porque é aquele momento. A gente está vendo ali o jogador do Mousesports no bombsite, está vendo esse momento. E ele está rotacionando literalmente agora. Se fosse na G2, ele já estava rotacionando, provavelmente. O carro ainda conseguiu pegar o jogador que estava com a C4 através da Smoke. RT que para a equipe da Mousesports, 4x3, eles levam a vantagem. Porém, MBR tem a vantagem dos utilitários e também da bomba plantada. Hora de trabalhar muito bem e segurar essa bomba. O TAC vai pegar para o jogador. Pega dentro do bomba, segura o spray e leva o rox. São apenas dois jogadores. O Fer ajustou o spray, Juquinha. Cara, que absurdo. Que absurdo. Foi muito bem agora o Fer, hein? Neito Simpix, dois, dois, sete a um. Ele não leva ninguém e o sete a um de todos os quita. Eu acho que faltou aí mais uns 15 pausas para a Mouses, hein, cara? Né? Pausou, ganhou logo em sequência. Talvez se ela tivesse uns 16 pausas, ela levava essa partida, né? É verdade. O Fallen já começa muito bem o décimo round pegando o Frozen. Já deixa a situação muito favorável. 5x4. Mapa da Vertigo, o MBR vem de derrota na Mirage. Porém, parece que não abalou ele. Essa derrota no primeiro mapa. Ainda bem. O Walk para B. Faltou no minuto e vinte. Os jogadores vão para uma jogada de contato. Pula, pula daí. O Rollens está aqui sozinho, vai encontrar o jogador de lado. Foi beletado pelo Fer. E agora a MBR com mais uma vez o Bombe Sedge dominado. E com apenas duas kills, o round acabou, Rollens. O round acabou, vai ter que correr. E se a gente der uma sortezinha, a gente ainda tira aí alguns armamentos. Afinal de contas, eles acabaram de ganhar literalmente o primeiro round deles lá. E a economia deu uma resetadinha no Los Bonos. Gosto disso. Quero ver eles perdendo esses armamentos. Quero ver eles ficarem tiltados. E continua fazendo isso, né? E continua fazendo isso. Compra duas alpes e está funcionando. Nossa senhora, cara. Você viu como ficou efetiva a alpe do NotSafex e a outra também. Estou gostando. Vamos ver se o cara consegue eliminar o vídeo sem perder ninguém. Ótima noção do Fallen do HS. Ele até ouviu. Ele até ouviu a gente. Ele acerta o primeiro tiro. Nossa. Não encontrou o Fer plantando. Ele sobe na caixa e é dele. Ele está pelo main-air. Eles sofrem realmente. Sinceramente, eu não esperava tanto. Não é 16-5, né? É, sabe? Eles estão sofrendo. O problema é que eles escolheram o mapa faz uns dias. Depois que você joga o jogo, você começa a trocar, né? Você vai jogando o sábado, sei lá. É que a Valve adicionou agora, né? Quando eu me apertei. Eles escolheram no rando. Não é brincadeira. Eles escolheram e estavam disputando o campeonato ainda. Ganhando. É, então. O último round. Chris J. Consegue encontrar o QNG. O fade da Smoke foi um pouquinho a favor do holandês. Porém, o MBR entrando com o MBC. De novo. O Fer vai pegar o Frozen. Ainda tem um jogador atrás do Cimento por ali. Vai botar a cara ou não? Quem está ali é o Karrigan. Em cima da caixa vai ser levado pelo taco. Através do Smoke o Fer deixou o Chris J. Com meio ponto de vida. Através dessa Smoke. O Manhead vai pegar ele. A bomba plantada. Tudo nas mãos do Hopps. Um X4. É 12 a 2 para o MBR. Roles? Tá dando certo com duas Alps? Não. Vamos com duas Scouts, então? Ah, agora vai dar certo. Meu Deus do céu. Ó, já foi mais efetiva que a Alps. É verdade. Carrega quem está levando uma dessas Scouts. E o Nato Safex com a outra. É o último round do primeiro round. Galera, daqui a pouco o MBR versus FURIA. Duelo brasileiro. Equipe da FURIA jogando com o coach. O MBR com o quinto player novo. KNG pega o Chris J. O Fer leva o Karrigan. Já deixa tudo a favor da MBR de novo. Não fez nada. O Fer vai rasgar o Nato Safex varado. Um minuto e quinze. Os dois bomb sites abertos para a equipe brasileira da MBR. O PIC no meio. Fale muito confiante. Vai soltar o Molotov na base CD. Vai levar pelo Frozen. Ainda tem outro jogador por ali. Sabe que não pode botar carne na A porque a MBR rasgaria ele. Aberto. Vai ser levado pelo Taco. Que partida do Taco de novo. Tudo nas mãos do Ropes. 1x4, Juquinha. Mira do Taco está muito boa, hein, cara. Muito boa. Não está bom para trocar com ele. E é isso aí. Com dois caldos de cana gelado. A gente perce Ralf. 13 a 2. A 2. MBR. Vamos para o segundo pistol. MBR garantiu. Granadas no Fallen. E o Defuse Kit no MN. Vão avançar na rampa muito rápido. O Virgê vai garantir um. O KNG garante a trade. Acaba caindo. Mais dois jogadores do MBR por aqui ainda. O Fallen e o Taco caem. Tudo nas mãos do MN. E assim, em 20 segundos, o round acaba. É 1x4 para ele. Vai tentar apenas tirar algumas arminhas. Dar um pouco de dano. Construir um pouco a sua economia. Mas é muito difícil. A Mousesport chega ao seu terceiro ponto. O KNG guardou ele no bolso. E agora no avanço da B. Ele pega o Krugê e já abre a contagem. É a favor dos brasileiros. 5x4 ainda tem a WP na A. É o Fallen pegando o jogador. As WPs fazendo toda a diferença. KNG e MN aqui na B. O Karring através da Spoke tenta segurar o Spray com a sua SG. Leva um total de zero de dano para a equipe da MBR. E agora o Hopps com o Life no vermelho. O setup de duas WPs que a gente vem falando aqui funciona sempre, cara. Um dos melhores setups. As duas adapts pegaram ainda, né? Os melhores setups que tem na Vertigo são duas WP, certeza. O Juca tem comentado muito isso aí. Falo sempre. Hopps com o Life no vermelho vem para o pick e vai ser deletado pelo Fer. Muita calma para garantir a kill. E agora o MN vai rasgar o Karring através da Spoke. Muito bem. Tudo nas mãos do Frozen. Situação impossível para ele. A equipe da MBR vai alcançar com toda a certeza o seu 14º ponto. Flyzinha. Muito bom. KNG usando os resps para pescar igual ele usou ontem. Você tem do Fer no meio que ele teve muitas kills efetivas. Você tem do Fallen agressivando. E é isso que você tem que fazer com duas WPs. Se você não tem resp, você tem que abrir um opening kill. E ele ouviu a gente, foi lá e pegou os dois kills de AWP. E é assim que joga a Mousesports. Perfeito. Perfeito. É exatamente isso. Pelo menos uma delas tem que avançar, né? Pelo menos uma delas tem que ter impacto. Você torna inútil esse setup de Double Album. Principalmente se você for trabalhar num retake. Você tem que tentar pegar literalmente sua first kill. E o Frozen já pode ir para casa já, né? Então, o X4 conseguiu levar o Karring na WP-R. Porém, eu vi hoje. Como é que estava, né? Agora, nesse exato segundo. Olha! Boa! Boa! A granada na mão conseguiu levar um total de zero. Taco é quem garante a kill para cima do Karring. A diferença é que faz tu avançar em dois, né, Fly? Ali podia ser pego de calças curtas. O Taco conseguiu dar o cover e levar o melhor jogador do mundo, que é o Karring. Cara, certeza na hora que o Karring virou o jogador do MBR, provavelmente dá a seguinte calma. E o Maher leva o Karring no Bomb Setup. Deixa tudo muito tranquilo para o MBR. 4x3. A vantagem toda dos brasileiros. Nossa! Tudo nas mãos do Neito Safex. E agora, o 15º da MBR. Tá mesmo. Não entra, não. Gostou? Puxa. É o cara pesado, hein? É o famoso... Olha lá, hein. Flyzinha, Regiane, Santininha, Naper e... Gabi. Gabi, pode crer. Eu falei rio, tu viu, né? Que eu não respeito falar. 15x7. Primeiro match point agora. A equipe da Mousesports tem duas armas e dois íquens para trabalhar. O Fallen vai pegar o GG no outro canto do mapa. O Taco deleta o Frozen. Vai pintar o GG. Apenas dois jogadores europeus vivos. Pode soltar o Tango. Solta o Tango, solta o Samba, porque a MBR com toda a certeza fecha essa partida em 16x7. O Neito Safex já tá com o Life no vermelho. Faltou no minuto. Impossível ele fazer qualquer coisa. Vai ser pescado, varado. Meu Deus do céu, coitado. Tudo nas mãos do historiano. Passa o VAR, passa o VAR. Com 16 de vida, ele leva o KNG. Leva o Fer. É 1x5, precisa do Ace Clutch. Só que a bomba tá lá na overpass. Até ele chegar lá pra buscar, vai demorar muito. E com certeza a MBR crava esse jogo em 16x7. Tô errado, paizinha? Ele viu a pontinha. Ai... Não vai, não vai ganhar. E ele economizou, né? Ganhar ele vai, você tá dando um trabalho, né? Tem que jogar junto. Relaxa, 16x7 isso aqui, ó. Se ele ganhar, eu soltei o Codorna. Eu também, soltei o Codorna. Então, exclamação Codorna, quem quiser ganhar o Codorna aqui agora, ao vivo. Não uma Codorna. O Codorna, é isso aí. O Content Creator. Finaliza o jogo em 16x7. Troca o mapa, as maus esportes em MBR. E daqui a pouco, a equipe da MBR encontra a equipe da FURIA. Ótimo trabalho do MN, que partida fez ele. E... De o que eu quero saber, qual a sua expectativa do MBR? MBR. 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 MBR.